E quem vai fazer o teste de vista dos dois? Você, o que que tá acontecendo? Ah, eu tô com um pouco de dificuldade, tem que chegar no meio de cabelo... Ah, é o sintoma, velho. É o seguinte, a promoção desta semana é você fazendo o seu teste de vista, você ganha um grátis, como é que tá a sua visão? Então vamos fazer o teste também, você ganha grátis, tá bom? Beleza? Pode ficar em pé, por gentileza? Aí. Põe a cadeira aqui pra frente um pouquinho, pra ficar livre. Fica os dois aí, começar por você, tá bom? Fala. Fala todas as vezes. Ah, tá bom, o seu caso é mais fácil, então, tá bom? Vamos conselhar agora? Vai, vem. B, H, C, não, não tá dando certo não. Ô, Priscila, por favor. Meu celular vai dar uma força aqui, porque o caso dele tá pior, viu? Agora, olha agora, olha agora. É pra ele, tá com dificuldade? Mostra as letras aí, vamos ver. Vem cá, mostra aqui a letra L. Mostra aqui a letra L. Mostra a letra, você é louco? Tô ajudando ele, moça. Tô ajudando nada, ele tem que fazer o teste lá, né? Aqui, não. Mas ele, Daniel, seja homem, rapaz. Não, vai fazer o teste com ele lá, pra quê que precisa da sua assistente? E você também? Você é um banana mesmo, hein, Daniel? E aí, galera, você aí, olha aí, presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV, dá um like aqui, se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí.